O Senhor orou hoje, clamou, o Senhor orou gemeu, Senhor converte ele, ele é duro, ele é seco, ele é endemoniado, mas Espírito Santo desce, quebra as cópias dele, faz ele reconhecer o teu Senhorinho, converte a alma dele, vai para o inferno Senhor, e só o Senhor, pelo teu Espírito, pode convencer ele, você orou, chorando até que o Espírito Santo não resista, desça, rompa e converte ele, você acha que é algo místico, mágico, não é, com tudo isso igreja, ele ainda está vivo, ainda há tempo, ainda há esperança, pregue o Evangelho para ele, insista, aprenda as escrituras para ter uma autoridade escriturística, mostra ele que ele é pecador, que ele precisa de Cristo, mas tem algo que acontece na igreja, Isaías no capítulo 8 diz, a lei e há o testemunho, se não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alma, nunca terão luz, se você não vive segundo esta escritura, não emana luz de você, não emana testemunho, se você tem um coração de pedra, pede para Deus, coloca um coração de carne, para você sentir o que é que estou falando aqui, tem muita gente com cara feia, iracundo, o meu pesado é comigo, o meu pesado não é por mim, choro, lamento, lamento pela cegueira da igreja, pelo abandono das escrituras, obreiros preguiçosos, evangelismo não tem mais, pecador não tem mais, se fechou nesse templo aqui, você acha que isso aqui é igreja? Igrejas são pessoas, vivemos pela fé, Deus não habita mais em templo, feio por mãos humanas, Deus habita dentro de mim e dentro de você, prepara-te Israel, para encontrar com o teu Deus, o fim se aproxima, olhai para a figueira quando os ramos se tornam termos, saber que está próximo às portas, louco, se pedirem para a alma, o que tens preparado? Para quem será? Não te conheço, a parte de mim, voz, que praticais a iniquidade, desobediência profita do coração, pureza, segura na alma, aprendi assim, vivo assim, Se você negar a Cristo, Cristo te negará, se você não tomar tua cruz, você não é digno, em relação a Cristo, não foi concedido a voz somente em crer, mas também a padecer por ele, almas, almas são eternas, almas, quando você passar pela rua, olhar o morador de rua, Olhe para ele e veja que ele é uma alma eterna, ele precisa de Cristo, ele precisa de cuidado, ele está na rua, no vício, no alto, ele precisa ser liberto, Somos criaturas, feituras de Deus, todos, não se achem melhor que um mendigo, não se achem melhor que um irmão que está com a roupinha velha do lado, Olhe para ele, pergunte se ele está bem, está passando fome, está com a conta atrasada, Como é que está o aluguel no seu barracão? Eu posso lhe ajudar, meu irmão? Eu tenho condição, que evangelho é esse que diz que ama a Deus e que ama o seu próximo? Isso é mentiroso, a Bíblia diz, Está cantando de amor que eu amo o Senhor? Passa pelo mendigo que não tem capacidade, De casa, pega um prato de comida e volta, Eu não consigo ver mais nada imputado, nada de difícil na igreja, Nada de difícil, os jovens é um oba-oba, é um pulo, tira o pé no chão, Não tem a... Os jovens foram os que mais sofreram nessas estruturas, Davi, José e Estevão, apetejado, sucumbiram, viu o céu se abrir, Não impute a ele, Senhor, esse pecado, Não, show gospel, Olá, adorado, avisar-se, Teve agora o ministério, Teve um show pirotécnico, E as almas indo para o inferno, E as almas indo para o inferno,